Quem é esse seu professor? Quem é esse cantador de cobre? Me diz, quem é o professor? Meu professor! Marraba, marraba, marraba! Ah, o clima está pesado aqui, hein? Oh, mas está atrapalhando alguma coisa? Não, está atrapalhando nada, seu gostoso. Amor! Meu amor! Como assim Omar é o seu professor de encantamento de cobra? Como assim? Ah, sim, sim, sim! Omar é muito bom com encantamento de cobra! E Alejandro também encanta a cobra como ninguém! Gente, que loucura isso, cara! Como assim você conseguiu encantar a cobra de Omar antes de mim? É uma coisa que eu realmente também nunca imaginei, entendeu? O Omar segurando a cobra do Alejandro, o Alexandre segurando a cobra do Omar, mano! Joado, hein? Olha, eu assisti em casa, eu desconfiava e ouvia falar, mas eu não imaginava que aqui, não vai que cola, era um pegando na cobra do outro! Não, não, não! O Omar pode explicar, o Omar pode explicar! Alejandro, ele não pega na cobra do Omar, a cobra do Omar fica quietinha, descansando... O que? Calma! Sim, exatamente! Eu fico só olhando a cobra do Omar, e ele só toca na minha cobra às vezes, quando ele precisa dar uma orientação, é tudo muito profissional! É, 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 muito profissional! Até porque Omar só encanta a cobra de Omar, né? Se Omar bota a mão na cobra de Alejandro, a cobra pica! Entendi! Você que domina a sua própria cobra, então mostra a cobra pra gente! Mostra! 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 Mostra a cobra, cara! Vocês são umas sucuris mesmo, né? Suas invejosas, mas eu vou falar uma coisa pra vocês, senão vai ficar assim, tá? Duas mil cobras me picarão à esquerda! Dez mil à minha direita! Mas a minha traseira, nenhuma pica! Eu não quero mais você, Alejandro! Não vai entrar mais na minha toca! De jeito nenhum! Sua anaconda bigoduda! Ridícula safada! Ai, minhas roupas estão fazendo aqui nessa mala! Estão fazendo minha mala! Já vou viajar! Ah, vai viajar na maionese, seu babaca! Já não compreenda, já não compreenda por que tanto ódio por mim! Ah, tu pode! Porque eu não sou o El-Chan pra ver a cobra do meu maridão subir e atacar a cobra dos outros, rapazes, tá? Maricona, vocês têm um sugar chef! Por que que eu não posso ter um sugar teacher? Cara, mas meu sugar chef é no Lutzico! Ele nem participa do elenco, cara! O Omar tá aqui no palácio todos os dias! Ai, 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 ai! Vocês estão brigando por causa de Omar, né? Sim, estamos falando de vocês, estamos falando de vocês, sim, seu gostoso! Meu professor querido, amado! Ah, Ferdinando! Omar veio aqui para dizer a você que não precisa ficar preocupado que o Alejandro tá pegando na cobra, mas tudo com muita segurança! Mas é assim que começa, tá? Tudo na segurança, mas daqui a pouco pega uma confiança, aí a brincadeira fica mais ousada! É, sim, é verdade! É verdade! Outro dia, aí outro dia, o Omar pegou a minha cobra e botou no cesto dele! E eu peguei a cobra do Omar e botei no meu cesto, na loucura! Ah, esse é o treino do troca-troca! Alejandro, some daqui! Vaza daqui agora que eu não quero esse papo de meinha aqui não! Vaza! Da minha ensina a encantar sua cobra, vai! Você promete? Prometo! Tudo que você quiser, vambora com isso! Ah, então tá bom! Então vamos para a primeira lição! Vamos, Omar Dori! Como é que é isso? A flauta é um instrumento de sopro, sim? Tem que saber botar a boca na flauta! Mas eu ajoelho agora ou não? Tá! Não, eu deixo você explicar, explica você! Fico nervosa! Então tá, então tá! Agora, vira de costas! Ah, de costas já, gente! Avançado ele, né? Adoro! Agora o Omar vai pegar na sua costelha! Tô amando essa técnica! Agora, inspira abrindo o profundo! Abrindo? Gente, eu tô toda velho! Desculpa! Vai! Isso! Você tá me seduzindo, né, seu louco! Vai ser um louco! Respira! Louco! Respira profunda! Que isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? Não, não, é nada disso que você tá pensando, Alejandro! É isso que você está pensando, sim! A gente está se pegando! É vucu-vucu! Que história é essa de vucu-vucu, Ferdinando? Que história é essa? Pediu pra eu não contar que você era meu professor de encantamento de cobra! Agora eu inventei outra história, ué! Meu mundo caiu! Ah! Dorme com essa, Maísa! Tá? Quem com cobra pica, com cobra será picado! Tá bom? Eu mesma vou meter a mão no cesto e vou pegar ela mordendo ou não, tá? Mete! Ninguém me impeça! Eu vou pegar! Eu vou pôr a mão na cobra! Que? Ninguém te pediu não! Vai lá com força! Pega, dá dois beijos nela! Ninguém tá te segurando aqui! Deixa ela te chupar, te comer, te rolar! Vai! Deixa eu pegar! Deixa eu pegar! Deixa eu pegar! Aprendeu a hipnotizar humanos, é? Claro que não! Agnes é uma cobra venenosa como todas as outras! E além disso, a música Ayse de Te Piego hipnotiza qualquer pessoa, todo mundo sabe disso! Ai, se eu te pego! Ai, ai! Se eu te pego! Delícia! Tete! Assim você me mata! Eu sou a cubana dos infernos! Você vai deixá-la empobroquisada, sim? Sim, claro que sim! Para aprender a não mexer no dinheiro dos outros! E dona Jo, se você precisa de dinheiro emprestado para pagar as contas, está bem? Eu te empresto! Sério? Gente, peraí! Eu tô vendo o que eu tô vendo! Que isso, menino? Você tá enfiando a mão aí, mas não tocou a flotinha! E a cobra nem te picou! Sim! Dona Jo, é uma cobra mecânica, sabe? E o barulho dela é este gravador dos anos 90! Delícia! Delícia! Sai! 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 Meninas, vocês estão nervosas! Eu acho que eu tenho uma solução aqui! Se a gente arrumar aí um... Um farm rir lá para esse meu amigo que tá infiltrado lá, a gente consegue manter Carolzinha no time! Não, me recusa! Eu não preciso disso não! Carolzinha, esta menina que está aqui tem tudo para passar na próxima peneira para um time muito melhor! Não é não? Já disse isso mil vezes! É, e agora a gente vai sair que a gente vai treinar porque é só o treino para me distrair! Então vai! Descensa! Vai! Acalma ela, comadinho! Eu tô só trazendo uma coisa chamada! Meu Deus! Cuma, dá nele! Cuma, dá nele! Fato de honestidade! Que isso! Valcarate! Chega aqui! Baixo, deixa baixinho! Chega aqui, deixa baixo! Fala baixo! Fala baixo, humildinho! Tá me entendendo? Que nem quem? Que nem eu! Tereza, você falando baixinho pode cantar sem microfone no Maracanã! Já te mandaram a merda hoje? Não! Então vai! Fala com você aqui, Regineu! Vai, vai, fala aí! Liga para o teu colega e fala com ele que Terezão, a madinha dela, vai pagar! Vai dar o farmiria, vai pagar para ela poder entrar no dinheiro! Ah não, mas pera aí! Tereza, a menina, você viu como é que ela ficou! Ela não quer, ela não quer isso! É, tem que saber o que manda nela só é, Regineu! Quem manda sou eu! Fala com ele que eu vou pagar, eu vou lá dentro do Estraiel e rolar ela! Tá bom, tá! Fala aí, Regineu! Vou ligar! Fala baixo, hein! Eu vou ligar aqui para o meu amigo! Fala baixo! Alô! Fala, amigo! Tudo bom? Oi? Ferdinando? Ih, rapaz, eu te liguei... É... Não, não, eu fui ligar aqui para o meu amigo, eu acabei te ligando... Pô... Errado! Foi! Você tá... Você tá onde? Que barulheira é essa de homem aí atrás? Desligou! Ai, gente, sério! Hoje eu tô num dia assim maravilhoso! Tô plena! Tão sentindo o cheirinho de eucalipto no ar? Uhul! Não! Não, eu tô sentindo o cheiro de traição! Já quero saber onde vocês estavam, Maricona, que eu estava no jogo da Carolcita! Cara! E que vozes masculinas de homens ridículas que Reginelle ficou ouvindo no fundo, no telefone! Não foi fofoca! Não foi! Eu estava preocupado com você, que não dava notícia, inclusive eu estava quase acionando a polícia para ir atrás de você, tá? Fofoqueiras, hein? Vocês intensas, chatas, pesadas! Credo! Eu voltei de carona agora, gente, com os boys jogadores de futebol que eu conheci no vestiário! Me deixa! Mas eu vim do nada! Do nada! Eu quero saber como vocês têm que parar aí nesse banheirão de jogadores! Virei pegadora de sabonete oficial! Sério, gente! Eu estava no estádio, estava sentindo um calor, sabe? Aquele sol batendo, foi me dando assim uma tonteira! Aí eu fui me guiando pelo cheiro de suor dos cafuços, né? Aí eu fui me guiando, me guiando, quando eu vi, eu estava dentro do vestiário com aqueles boys todos trocando de roupa. Ai, credo, que delícia! Horrível, né? Você achou o horror? O ó! O ó! A Reginelle deve saber bem o que eu passo, porque ela já se enfiou em cada canto, né? Quando foi carteiro, né? Foi! E foi! Menino, uma vez eu fui entregar uma encomenda na casa de um cara. Aí quando eu cheguei lá, estava o cara e a minha namorada da época se pegando. Eu sei que eles levaram um susto na hora. E eu fiquei tão sem graça, porque eles ficaram meio constrangidos, e eu saí meio pedindo desculpas, assim. Muito louco! Muito louco! Bom, se Reginelle é corno, manso de buenas, eu não sou sabiente, eu quero saber agora. Fala na minha cara! Fala na minha cara! O que que se passou? Fala! Bom, gente, eu me arrumei realmente toda pra ir lá no jogo de Karolzinha. Só que no meio do caminho eu me confundi. Fui parar no estádio que estava rolando o jogo masculino, gente. Do nada, eu tenho um faro bom pra essas coisas. Impressionante. Ah, você confundiu. Se confundiu. Tu tens que me olhar. Eu sou seu marido. Está vendo? Eu não entendo o que eles têm que eu não tenho. Prepara o físico. Lindo. Eu sou igualzinho a eles. Ora, Alejandro, não se humilha. Eu sou sarada. Eu sou sarada. Levanta a sua cabeça. Você está se humilhando. Eu estou ficando constrangido aqui. É, gente. Levanta essa franja, garota. Ah, viado. É sério que você quer competir com o corpo atlético que nós, jogadores profissionais, temos? Complicado. Nós, jogadores profissionais? Quando que os tênis são um jogador profissional? Maricô? Nunca pode... O tênis foi mandado embora do time Boycats. Amor! Amor! Respeita a minha história, tá? Que eu era o melhor no Boycats, tá? Ei, que passa, Chico? Ferdinando machucou meu coração. Comuniz la grande pensadora Ana Maria Braga. O amor é como um rolo de papel higiênico. Diminui a cada cagada. Ai, Alexandre, você me desculpa, mas eu não sou muito bom nesses bagulho assim de conselho, de amor, pãs. Eu não quero conselho de amor. Eu quero outra coisa. Eu quero que me ensine a ser um grande jogador de futebol. Ah, Alexandre, se liga, Manu. Você joga futebol? Não, nunca joguei. Mas já joguei queimado. Já joguei amarelita. Esconde-esconde com um amigo de um amigo de um amigo. Aí, Manu, vou ter que fazer assim, tipo uma entrevista, entendeu? Pra testar seus conhecimentos. Por exemplo, você sabe qual é a função do Bandeirinha? Dar pinta. Ele fica assim, ó. Balançando a bandeira para todo mundo no estádio. Nada a ver, Manu. Ele tem que ajudar o juiz, entendeu? Ver se tem ali um impedimento, entendeu? Um escanteio, um bagulho assim, Manu. Aí, vamos pra outra pergunta agora, entendeu? Qual o melhor time do mundo? É Flamengo. Engasguei. Engasguei. Aqui tem um bando de logo. Logo por ti, Corinthians. Muito bem, Alexandre. É isso aí, mano. Oh, de repente, tenho até uma vaga para você no meu time, entendeu? Agora eu preciso saber assim, qual é a sua posição favorita? Eu não sou muito bom com os pés, mas com as mãos, eu sou rápido como uma gata no cio. Tá bom. Então vamos fazer o seguinte, vamos testar isso aí. Vamos ver. Agora, dá isso aqui. Vamos lá. Vamos ver secar, tá bom? Vai lá. Vai, vai. Gente, consegui comprar as figurinhas. Finalmente, né? Aqui, ó. Dos jogadores mais gatos, gente. Consegui até a do Neymar. Futuro pai dos meus filhos. Gente, eu tô tão Maria Chuteira hoje. Abafa. Ai, vou colar tudo aqui. Adoro. Eu tenho... Vou confessar pra vocês. Eu tenho um fraco por goleiros. Eu adoro goleiros, sabe? Com aquelas mãos agarrando a bola. Gente, eu passo... Que horror! Gente, que horror! Que que é isso, Alejandro? É um ataque alienígena? Que que foi? Não, eu sou o Alejandro Lagata no cio. O melhor goleiro das Arábias. Amor, mirou na gata, acertou no sapo cururu, né? Tá ruim, tá caricata. Sabe de nada, Maricón. Todos os goleiros de Cuba se viessem assim. Tá. Tá bom. Então tira isso, senão você vai queimar meu filme aqui perante toda a sociedade arabiana. Por favor, tira. Querida, querida, querida. Não está entendendo. Sanderson está apaixonado pelo meu jogo, pelo meu talento. Tá vendo? Tá vendo? Mas eu vou falar que Sanderson me adora, tá? Eu vou falar pra ele não se contratar. Impossível. Chega, chega. Fala vocês dois, mano. Essa treta de vocês tá dando pra ouvir lá fora, mano. Olha aqui. Eu viro corinthiano, eu lavo suas cuecas, eu faço massagem tântrica em você, eu faço tudo gostoso, tudo que você quiser. Tá me tirando, Ferdinando? Tô tirando não, mas é pra tirar o Alejandro desse time aí que você quer colocar ele. Nem a pau, nem a pau, Ferdinando. Isso daqui é um conhecimento meu, a descoberta minha, o grande goleiro. É a reencarnação daquele goleiro argentino, entendeu? O gay coche. Gente... Tá ruim. Ridícula. Vamos tirar a prova dos nove. Vamos ver se já não sou um ótimo goleiro. Vamos, Sanderson, mostra pra ele. Vamos provar, vamos provar pra ele. Se liga, mano, que é um talento nato. Olha como ele pega uma bola, mano. Olha aqui. Ele chega a babar ali, ó. Caraca. Caraca. Vocês são muito loucos, sabia? Você vai passar essa vergonha no crédito, no débito e no pix, né, gata? Parou, mano? Vamos jogar de novo, vai, pra mostrar pra ele. Vamos lá, vai lá. Gente, se vocês criticarem assim, o nível vai baixar tanto que vocês vão ter que jogar contra as minhocas subterrâneas. Para. Se liga, se liga. Olha, olha, olha. Ai, que merda. Mas quer saber? Eu gosto de gente esforçada. Me deu até tesão isso, sabia? O comprometimento da gata. Ai, eu achei lindo. Meu goleirão. Você vai ver. Vai ver o que eu vou fazer com minhas luvas, maricontas. Tu vai ver mais tarde. O que você vai fazer com as luvas? Tu vai ver mais tarde, eu vou pegar... Chegue! Mentira. Tô aqui, tô aqui. Vamos focar no treino. Gente, hoje, eu, Ferdinando, Beyoncé, Ramírez, Montenegro, Timber de Albuquerque, Pampec, Delatouche, Tuane de Bolda, neta de Santos Dumont, vou ensinar minhas técnicas de aeromoça, de comissária, na verdade, das Arábias, pro meu marido, Alejandro. Palmas, que a professorinha tá on. Olá, olá, que tal? Olá pra todos. Olá, olá, maricó. Ai, que linda, maricó. Ai, você também. Ai, mira, mira, meu modelito. Gato. Já sei tão animada, tão animada, tão empolgada, já estudei tanto. Que bom. Para ser a sua parceira, a sua dupla no voo, já quero voar como uma rolinha. Não. Pega essa rolinha e transforma num gavião, entendeu? Foca na águia da Portela. É muito doida. Você é muito maluca, Alejandro, sério. Agora que surgiu essa vaga lá como comissária, né, lá no jatinho do meu Sugar Chef, mais uma vaga, eu tenho certeza que você que vai pegar esse emprego, cara. Tem que ser seu. Eu fico tão feliz, tão emocionada, que vocês fazem questão que eu seja a sua dupla no voo. Nós vamos ser o Sandy Júnior da aviação. Isso, isso, eu fico um pouco receosa, porque tem uma outra racha, chamada Rashidia, que também tá concorrendo a essa vaga e parece que é super capacitada. Eu tô preocupada. Ai, eu também. Eu também sou muito capacitada, eu sou muito capaz. Eu já quero muito voar com vocês como uma garça livre. Garça. Garça. Gente, o que a pessoa não faz por um cachê do Multishow, né? Maravilhoso, cara, preenchendo o palco. Mas é sério, eu preciso que alguém entre lá pra trabalhar comigo, alguém assim que eu possa controlar. Na verdade, não, não é controlar. É alguém que eu possa, assim, trabalhar em harmonia. Ai, por isso eu peço em você. Você é minha única comissária possível. Você é o amor da minha vida, minha comissária da minha vida. Fofa. Acontece uma tragédia, acontece uma tragédia. Ai, Rashid Sabá, qual é a tragédia? Acontece uma tragédia. Acontece uma tragédia. A minha assessora de assuntos de comércio exterior foi presa. Levou uma surra, uma surra, uma surra. Agora vai embora da país. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Ó, dona Nadia, esse negócio aí que você falou aí de comércio exterior, né? É. Muamba, né? Muamba. 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 Muamba é uma palavra brasileira. Muamba come com pimenta. Esse gosta da muamba. Eu gosto. Muamba. 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 Não tô perguntando pra você nada. Você fica quieta. Ai, ai, eu sou uma coitada. Ai, coitado meu. Ai, 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 ai. Ele foi pegar. Ele tá preso. Ele leva uma surra. Eu não sei o que eu faço. Eu podia bater nele. Pum. Pum. O que é isso? Por que você está vestida igual? Isso aqui é o quê? Uma convenção de bruxa? Meu amor, seria impossível ter uma convenção de bruxa se você não estivesse junto, né, querida? Não, não. Nós estamos nos preparando pra disputar uma vaga de comissários no jato que o Ferdinando trabalha. Ei, você não tinha dito que o Oma precisava trabalhar? Então, o Oma tá tentando. Tá orgulhosa do seu sobrinho? Tentando ser comissário. Olha, que legal. Não é legal? Ai, comissária. É. Comissária. Essa é uma ideia boa. Você vai pegar essa vaga. E você vai ser meu atravessador. Minha mombeira. Gente, já vai botar o sobrinho na subversão? Sim, claro. Eu vai juntar o inútil com o agradável. Acho que agora o Oma tem que sair. Oma agora vai pra quarta de inspeção um pouquinho. Mas, Lama... Vai treinar aqui pra ganhar essa vaga. Você tem que pegar isso. Deixa ele ir. Deixa ele ir que assim sobra mais um lugar. E eu tenho certeza se eu pegar essa vaga no primeiro voo desse jato, eu vou parar num país de primeiro mundo, meu bem. Vai ser novos ares, novos tempos, novos golpes. Já pensou? Ai, Jai, eu tô doida pra postar foto em Paris querendo voltar pra casa. Sim. Que a gente sabe que venceu na vida quando posta foto cansada em Paris, né? É verdade. Ai, eu vou estudar mais um pouquinho, gente. Ai, agora eu e esse menino vai embora. Eu agora fico sem sobrinha aqui. Eu precisava de um homem de verdade pra fazer isso com ele. Virginando, quem é esse aqui? Esse aqui? É o maravilhoso. Era ele que era a minha segunda opção. Lá pro meu superchefe. Enfim, mas agora a vaga é sua. Relaxa. E aí, irmão, beleza? Tranquilo? Eu tô sabendo que você tá querendo ser introduzido aí nessa parte de polissário e tudo mais. Eu posso estar te ajudando aí tranquilo, cara. Do começo ao fim, de brother mesmo. Ah, de bro... Ah, ele é da broderagem. Eu expliquei várias coisas pra ele. Ele é da broderagem, exatamente. Agora vem cá que a gente vai te explicar tudo. A gente vai te ensinar todas as coisas, cara. É, olha só, eu fiquei pensando assim. E se eu tivesse com o braço engessado? Ai, preciso colocar o cinto, mas eu tô com o braço engessado. E aí? Você tem que me ajudar, cara. Ah, aí o Obama vai e ajuda a botacita, né? Vem botar o cinto, titia. Ah, botacita. Eu vou botar o cinto na titia. Botacita, botacita. Gente... Puxa por aí, puxa, puxa. Tem que encaixar, tem que encaixar. Nem nos meus melhores sonhos. Encaixou, encaixou, encaixou. Ai, que bom vocês estão... Gente, o que é isso? Não sei se dou na cara dele, eu bato em esteira. Porque não vim atrapalhar, só não é aquele prazer. Eu não tenho nem dinheiro pra jogar na tua cara. Ah, rouca. Ah, rouca. Alejandro, desculpa. Eu juro, eu sou mais inocente que a mocinha da novela das nove. Ainda chamou a voar. Eu não creio que vocês aí fazendo swing enquanto eu estou estudando para passar no Tieste. Ah, swinga, swinga. É aquela dança, não é da swinga? Da swinga, da swinga, da swinga, da swinga. Não é da swinga? É da swinga, 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 da swinga. Parou, Alejandro. Você não serve pra ser comissária. Você confunde direita com esquerda. Você tem dor de barriga toda vez que sobe o voo. Você acaba com o banheiro da aeronave. Parou. São muitas apunhaladas. E os tênis me traindo com esses gostosos que de eu mesmo te trairia. Ah, olha só, olha só. Ô, mas vai deixar vocês aí com drama de vocês, tá bom? Alejandro, eu toda pura aqui. Toda sentimental. E você toda Nayara Azevedozinho pra cima de mim, cara. Quer saber? Eu quero dar um tempo. Eu quero dar um tempo na nossa relação, Alejandro. Quantos dias você fica aqui? A Mook Show pagou uma diária só. Por um dia? Vamos dar um tempo só por um dia, que é a diária dele. Fechou. Qualquer comissário gostoso que aparecer, a gente pode pegar. Ê, tô livre! Que isso? Parou, Ferdinando. Que absurdo, cara. Que sacanagem. Falei, Alejandro. Que isso? Não, não se aproxime. Desoi fraca. Eu não vou querer te matar. Eu vou querer te beijar. Seu gostoso. Gente... É que merda, é que merda. Gente... Que delícia. Sai pra lá, sua caricata. Caricata. Ai, agora a gente tá sozinho, finalmente. Vamos. Parou agora, Ferdinando. Chega. Você não é mais ativo? É um absurdo isso que você tá fazendo com o Alejandro. É uma falta de respeito comigo. O que é isso, cara? Ai, dona Jo, querida, amiga, 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 amiga. Eu tô voltando do teste. Ai, ai. Nem fala. Ai, vai. Não sei como é que foi o seu, mas o meu foi terrível, minha filha. Eu tava lá fazendo o teste. De repente, comecei a me coçar. Tô coçando até agora. Parece que me enchi de puta. Não sei o que que deu. Eles me mandaram embora. Mas o meu não foi diferente, não. Acredita, senhora, que eu tava lá toda animada. De repente, foi me dando um sono. Foi um sono. Perguntando as coisas pra mim. Eu fui respondendo sem saber. Sem era nem beira. Quando eu dei por mim, olha, acabei dormindo no colo do Sugar Chef. Gente, como será que foi o teste da Carolzinha, hein? Vamos saber? Boa pergunta. Ai, me dá lá. Ai, abre a terceira, abre a terceira. Vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Carolzinha, como é que foi, gente? Pela cara dela, já tô até vendo. Não foi bem o teste também? Ai, foi um horror. Nem consegui me apresentar direito que eu precisei parar mil vezes pra fazer xixi. Nossa. Oi, lindinhas, como foi o teste de vocês? Passaram o teste? Quem vai ser comissária agora do Jardinho? Então, querida, deu tudo de muito ruim. Não sei o que aconteceu. Nenhuma de nós foi aprovada, sabe por quê? Não aconteceu tantas coisas estranhas, sabe? Cada um teve um troço, um piripaco estranho. Paz da deserta para todos. Isso. Que carinha é essa? Que carinha triste é essa? Cadê o sorriso da nova comissária? É, não tem sorriso. Oma foi reprovado com todas as honrarias. Tá brincando com eu? Você tá brincando com eu? Você fala a verdade. Foi, foi, titia. Eu até tentei. Oma foi até lá para fazer o teste. Aí chegou lá, oma começou a se coçar. Muita coceira, muita coceira. É muita vontade de fazer xixi. E muito sono também. Impersono, impersono, impersono. A oma teve que vazar de lá. Eu não acredito. Você não é um homem. Verdade de matar. Você toma água que você dá para elas. Você deu uma garrafa para cada uma delas. E não deu garrafa para oma? Oma estava de goela seca, morrendo de sede. Aí oma foi, tomou um golinho de cada uma, para ninguém perceber. Você deu essa água aqui para a gente. O que é que tem aqui dentro dessa água, oma? Você deu água batizada para a gente? Foi isso? É. Você com esse pote galão da novela das nove. Olha só o que você fez. Você fez ali o sabor da dor, oma. Não, não, não. Mas oma também bebeu dessa água. Então foi ela, ó. Essa água estava batizada? Claro que estava batizada. Você acha que você ia passar como? Eu tinha que sabotar? Sabotou. Eu não acredito que você é uma idiota, que você bebe água, que eu saboto tudo. Boa noite! Boa noite, seguimores. Bom, esse aqui é o meu palácio. Maravilhoso. Ali tem uma cristaleira do século XVI. É verdade. E ali fica a prataria, mas eu não vou mostrar para vocês porque eu não estou afim de ostentar. Não tem nada a ver comigo a ostentação, tá? E assim, por favor, gente, não fiquem com inveja. Porque se você trabalhar, se você se esforçar, nunca desistir, mesmo assim, você não vai conseguir. Tá bom? Que porra é essa, Jéssica? Que porra é essa? Isso não se fala. Gente, essa daqui é minha funcionária. Tá? Maravilhosa. Faz parte da minha equipe, da minha entourage. Essa é minha equipe linda, quer dizer... Da equipe. É. Eu sou da equipe. Manda um beijo para eles. Só se for da equipe que não faz nada, né, Jéssica? E eu sou da equipe. Presta atenção. Eu sou da equipe que vai te dar um esporro se você não parar com essa palhaçada. Demissão por justa causa. Tá bom? Acerta. Depois a gente acerta, tá bom? Pode deixar. O que foi? O que foi? O que foi, Jéssica? Que porra é essa? O que foi, Jéssica? Cara, é... Saiu o filtro da minha cara. Eu estou aparecendo natural aqui para as pessoas. Gente, que humilhação. Natural? Que natural, Jéssica. O que é isso? Tua cara está mais pintada que parede de creche. Mas fala, filha. O que aconteceu? Então, eu acho que bugou aqui, gente. Pelo amor de Deus, eu não estou conseguindo botar filtro nenhum, aplicativo nenhum, merda nenhuma, droga nenhuma. Ai, é isso? Ai, que bobagem. O que importa mesmo é a nossa beleza natural. Quem quiser beleza natural, que vai no zoológico, no jardim botânico. Jéssica, seja bem-vindo ao Clube dos Feios. Feios não. Desabunitados, tá? Não tem nenhuma condição, né? Isso é preconceito de vocês, tá? Porque cada pessoa tem a sua própria beleza. Quem precisa de filtro para viver? Todo mundo precisa de filtro. Ou filtro ou plástica, tá? Não, vocês já viram alguma pessoa que bomba hoje em dia, que não tem plástica? Que não tem o nariz martelado em 700 pedaços pra poder ser aceito? Quem? Alguém que não tem plástica? Eu, 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 eu. Ah, mas você não conta. Mas... Não, mas você tem... deixa. Pois é, porque hoje é o dia de fazer a foto nova lá pro meu crachá do meu emprego de comissária, né? Do meu sugar chef. Sim. E eu tenho que estar belíssima. Eu não posso estar com essa cara aqui de inimiga do blush. Ih, gente, qual o problema? Vai lá e faz uma make linda. Você tá louca, Jô. Não é assim tão simples. Não. Você já viu o olho das comissárias das Arábias? Elas têm um olho todo magnífico, todo bem feito. Assim, se eu fizer aquele olho de Jade, eu vou ficar parecendo um guaxinim do deserto. Ai, meu Deus. Eu não consigo. Para, é só uma fotinha de crachá, cara. Fotinha de crachá, Jô. Você não sabe a maldição dos crachás? Não. Você não conhece essa história? Não. Parece que todo mundo quando faz foto de crachá fica feia, Jô. Jura? Isso é uma loucura lá na Globo, viado. É mesmo? Você já viu a foto de Giovanna Tonelli? Não. Ela não mostra. Ninguém mostra a foto de crachá. Então, faz que nem ela. Não mostra. Não tem como, Jô. A última comissária que foi fazer uma foto atual do crachá dela, ela ficou tão apavorada na hora que foi demitida, Jô. Você tem noção disso? E eu não posso perder meu emprego, viado. Gente, como é que eu vou fazer sem filtro, cara? Pelo amor de Deus, o filtro, ele facilita muito a nossa vida, entendeu? Porque assim, você quer parecer triste, aí você põe aquele filtro que chora. Entendeu? Você quer parecer fofa, você põe aquele filtro cheio de coraçãozinho, então carinha de cachorro. Ou assim, melhor, se você quiser ser respeitada, você põe um filtro de homem. Entendeu? Cadê, gente? Pelo amor... Ai! Ai, achei! Ai! Que bom, gente. Graças a Deus. Aqui, ó. Ó! Agora sim! Agora sim! Eu já posso fazer aqui os meus conteúdos, porque já causa uma empatia, entende? Jéssica! Oi, oi. Que isso, filha? Você é fetiche do mar? Não, não, não. Isso aqui é um filtro analógico, assim, né? Já que eu não tô podendo ter acesso ao virtual. Tá, mas você não precisa disso, tá? Aqui, ó. Eu trouxe pra você que você tá precisando de ajuda, Jéssica. Escuta a sua mãe. Então, eu trouxe um livro, olha, como fazer as pazes com a sua beleza. E um espelho. Gente, que ia fazer cismo? Não quero, não quero saber disso. Jéssica, você é linda, maravilhosa, esplendorosa, iluminada. Aceito o que Deus fez. Mas Deus também fez. O cirurgião plástico. Deus criou também quem? O cara que faz o filtro. Ou seja, o filtro, gente, é uma coisa de Deus. Minha filha, se olha nesses... Ai, eu não quero, pelo amor de Deus, mãe. Eu não tô podendo me olhar no espelho. Você não tá entendendo. Até pra escovar o dente, eu tenho usado a câmera frontal. Com filtro. Eu nem lembro mais como a minha cara, gente. Jéssica! 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 Ah! Ah, tá vindo? Ah! Já me enrolhou muito já com essa carinha de cachorra fofinha. Olha aqui, garoto. Eu não quero saber das suas verdades necessárias, secretas, entendeu? Pronto. Ferdinando, pronto. Aqui já tem tudo que nós precisa. Tem martelo. Tem uma maquita. Tem o cirote pra serar seus dentes e ficar tudo certo. Tem uma água sanitária pra nós limpar, fazer uma limpeza de pele. Tá louca, gente. O que é isso? Isso é uma maquiagem ou vai fazer uma obra? No teu caso, as duas coisas. Porque você tá com cara muito ruim. Nós precisamos implodir tua cara, fazer uma desconstrução total, pra depois recriar um rostinho novo. Sabe o que é isso? Isso é inveja, meu amor. Sabe por quê? Porque pra você ter uma face dessa aqui e um corpinho desse, você vai ter que nascer de novo, reencarnar, meu bem. Ai, eu tenho inveja de você. Eu sinto de você compaixão e agonia. Muita agonia. Eu vou te matar, sua Nazaré Tedesco dos infernos. Ah, você vai me matar? Você vai me matar? Eu mato você antes. Eu mato você. Senta aí que nós vamos fazer essa maquiagem, eu vou fazer a maquiagem, você depois vai buscar meu vestido. Agora pera que eu quero fazer uma foto pra mostrar antes de Nádia, depois de Nádia. Tá, vai. Só os maiores fotógrafos do universo já fizeram fotos minhas, hein? Vai lá. Nossa, eu tô arepiada. Muito bom. Eu tô muito arepiada. Eu tô tirando foto pra velório, porque você tá cheia de célula morta na pele que eu consegue ver daqui. A Nádia quer saber, acabou o bullying. Eu não quero mais brincar, sabia? Eu não quero mais fazer cena com você também. É só bullying, 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 cara. Eu não vou mais pegar esse vestido e eu não quero mais maquiagem. Tchau. Isso, não vai. Não pega, não faz nada, não faz mais nada. Não precisa pegar mais nada. Pode ir. Sem dignidade, vai. Vai sem dignidade. Eu tenho dignidade, meu amor. Eu tenho muita dignidade. Não falo isso de mim. Ai, a tua dignidade vai acabar quando eu mostrar essa foto aqui, ó, que eu acabei de tirar. Ah, olha aqui teu cara. Não, eu tava brincando. Eu tava brincando com você. Lógico que eu vou buscar seu vestido, Nádia. Para, você não tem senso de humor. Imagina. Vem, senta aí. Deixa eu perguntar uma coisa pra você. Você tem seguro de vida pra pegar meu vestido? Como assim, seguro de vida? Eu vou pra alguma zona de risco? Não, de risco, risco um pouco. Mas se você lutar alguma coisa, você luta arte marcial, alguma coisa assim? Meu pai amado. Gente, gente. Gente, gente! Onda de crimes assola a cidade. Foi roubada a coleção inteira das camisas da Copa de 1958. Todas elas autografadas que iam ser expostas hoje no jogo da seleção. Polícia entrega recompensa a quem encontrar as camisetas. Mano, pelo amor de Deus, isso daí é a seleção imortal, entendeu? Essas camisas assinadas pelo Zagallo, Pelé, Garrincha... Rivellino. É, Bellini, mano. Rivellino não é de 58. Não é não? Mas tem outras pessoas aí. Isso daí é de... Isso daí é de um valor, mano. E calcular pra colecionador e pra quem curte futebol também. Mas eu te pergunto, como é que essas brusas vieram parar aqui na Zarabia? Pois é, mano. Tá escrito aqui, ó. Um shake riquíssimo. E roubaram o bagulho. Ninguém respeita mais nada mesmo, né? Dá licença, viu? No Ceral, não aconteceu um negócio desse, não. Isso é verdade, isso é verdade. Bom, deixa eu fazer meu corre aí que eu não tô fazendo da ganha, não. Vai. Fazer minhas entregas. Sanderson! O que é que tu tem ainda nessa caixa? Ah, então essa aqui é uma entrega que é o seguinte. É umas roupas, mano. Umas roupas assim, pros babuínos ali no deserto, né? Pra se defender assim do sol, entendeu? Eles vão andar ali no camelo e aí fica fresquinho. Vou até mostrar pra vocês, ó. Mostra. Vamos ver. Mano, é as camisas de futebol que foram roubadas. Sanderson, você mais chegou aqui na Zarabia, você já tá envolvido em coisa errada! Não, mano, pelo amor de Deus. Eu tô desacreditando. A camisa do Pelé não tá aqui, né, mano? Eles puseram na ordem errada. Mas eu tenho certeza que a camisa do Pelé uma hora estará aqui dentro. Deve ser a última. Pelo jeito é a última. Olha! Tom! A camisa do Pelé. Esses dois ingressos aqui, se prepara, porque nós vamos arrasar! Oi, meu professor Girafales, tudo bem? Aceita umas xícaras de café, hein? O que seria isso? Convite pro show da Madonna em Dubai? Não, é melhor. Lady Gaga? Melhor. Beyoncé? Melhor. Ué, melhor com isso só se for o Surubão de Noronha, não é possível. Não! Peraí! Calma! Esses aí são os ingressos pro Amistoso do Jogo do Brasil! O que é isso? São futebolísticas agora. É isso, meu amor. Vocês não servem pra ser juíza, porque adoram ficar com uma pito na boca. Tá? Mas gostou de futebol do nada. Me conta isso de uma hora pra outra, assim, futebol, as duas. E os seres? Os seres gostam de uma pelada. Os seres gostam de agarrar no Americano. Ó, se aparecer uma bola, eu agarro mesmo. É. Nunca neguei minhas raízes, não. Tá, mas gente, eu tô de saco cheio já desse papo hétero. Cheguei no episódio reclamando justamente disso, aí vem você com isso. Para! Queria uma coisa mais gay. Tipo o quê? Ai, vários homens correndo assim, encoxando, suado, sabe? Uma coisa assim, eu queria isso, gente. Ué, mas você escreveu aí exatamente o que é o futebol, ué. Pra explicar por que as senhoras tão tão loucas querendo pra esse evento de futebol, né, cadelinhas? Que isso? Cadelinhas o quê? Eu sou hétero, cara. Cheio. Falando aí desse jeito comigo? Meu Deus! Luiz, eu vou ter que te desmentir em público. Ai, que hétera. Luiz do Bianco, tadinho. Que hétero, né? Que hétera. Ai, do nada. Eu vou colocar uma coisinha aqui pra você. Peraí. Coloca aí, João. Tu vai me fazer minha música. 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 Que cara é essa, meu bem? Não sei se incomoda você saber também que eu também não estou lá nos meus melhores dias. Você também está na pior? Ai, que bom. Querida, se houve boatos que eu estava na pior, pode ter certeza que eu estava mesmo. Eu estava, não. Eu estou na pior. Mas isso tem hora e dia pra acabar. Ah, se tem. Sério? Você vai o quê? Jogar na lote? Ganhar na loteria? Não. Porque eu estou pensando aqui num plano, mais num plano que vai me cobrir de ouro. Estou falando... Inchalá! Iô, iô! Você está tão bonita, sabia? Obrigada. Já vi o golpe. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você tem redeiros? Por quê? Não sei porque se você estiver precisando de alguém pra deixar sua herança, eu posso me candidatar. Olha só! Gosto disso, viu? Ambição estimula a pobreza. Se estimular. Pode ser muito útil. Ainda mais com esse corpinho todo. Olha o corpo, gente. Essa cintura que parece o meu pescoço. Eu, com um corpo desse, não estava aqui no vai que cola. Eu estava na Europa fazendo um descola. Com certeza. Ah, estava há muito tempo. Há muito tempo. Você soube do roubo das camisas autografadas da seleção? Foi você quem roubou? Não, não, não. Mas eu tenho um plano pra conseguir resgatar essas camisas sem pôr a mão e não nelas vamos falsificá-las, querida. Que porra é essa? Meu amor, eu sou formada e tenho cursos e cursos de caligrafia, ortografia, datilografia. Fornografia. Não, isso eu já dei muita aula. Estou aposentada agora. Estou recatada e do lado. Hum, assim. Não, não, não. Isso não. Mas eu consegui. Já falsificar muitas assinaturas e instalões de cheque. Falsificar as assinaturas dos autógrafos nessas camisas vai ser mel na chupeta. Com certeza. Mas é onde eu entro aí nessa história? É aí que você entra com esse corpinho desidério, todo trabalhado na beleza, meu bem. Você vai na delegacia entregar as camisas pra mim. Porque assim, se acontecer alguma coisa errada e você for presa, você pode sair pelo vão da grade. Porque de frente vai estar de lado. De lado, você foi embora. Tá horrível, vai embora. Não, a cadeia aqui é uma coisa horrível. Pra roubo é prisão perfeita. Desculpa falar, mas você vai sim, meu bem. Vai sim, sabe? Porque você agora sabe do meu plano. Você é minha cúmplice. Se eu for presa, eu falo que você sabia de tudo e não fez nada pra impedir. É pegar ou largar? Como é que eu vou fazer stories de lá de dentro da machmorra? Num cala bolso, numa presa? Sempre vai rolar um terceiro elemento, mas não vai acontecer nada disso, sabe por quê? Nós vamos pensar num plano maravilhoso. Pensa, executa, pensa positivo. Vamos conseguir fazer o nosso plano dar certo. Vamos lá dentro fazer isso acontecer. Não precisa, não precisa. Não precisa, não precisa. Não precisa, não precisa. Cuidado que duas coisas não faltaram. Agilent, posso saber o que tem dentro dessa sua sacola aí? Que isso? Olha aqui. Querido, você não tem noção? Que não se pergunta nunca o que tem na bolsa de uma mulher? Nunca. Olha só. Eu não acredito que vocês roubaram as camisas que Sanderson roubou. Que porra é essa, Reginal? Reginal, você imagina que tem camiseta aqui dentro? Olha pra mim. Por isso aqui, ó. Aqui, aqui. O que é isso aqui, ó? As camisas da seleção. Pelo amor de Deus, gente. Olha, Sanderson é muito um 71 mesmo, hein? Repassou pra vocês as camisetas que ele ia revender. Olha, muito canalha. Deixa de ser bobo. Presta atenção. Presta atenção, criatura. Eu falsifiquei essas camisetas e as assinaturas. Sabe pra quê? Pra minha amada Jéssica entregar na delegacia. A gente pedir resgate. Só isso. Gente, é o golpe do golpe do golpe do golpe do golpe do golpe do golpe. Nossa. Nossa. E Holanda? Eu não sabia que você tinha todo esse talento, não. Ha! A gente tem. Você não tem noção dos meus talentos, querido. Você é uma coisa que eu tenho desde criança, já nasci pronta pra consumo. Foi um talento pra ser sapato. Nossa. Que coisa incrível. Que pena que eu não descobri isso antes, porque a gente podia, né? Se ajudar a fazer alguma coisa assim, né? Quer que eu vá na tua? Vem na minha, vem. Então é só você me mostrar onde é que eu entro. Isso, gente. Vamos fazer assim, gente. Dá tão suador agora. Vamos fazer assim. Metade dessas camisas você devolve, Jéssica. E a outra metade você deixa comigo, que eu vou negociar lá no mercado paralelo. Meu amor, enquanto você está indo, eu já voltei com o bolo pronto e dei pra todo mundo. Olha só. Eu fiz 22 camisas. Você vai entregar 11 na delegacia de resgate e essas 11 você vai vender no câmbio paralelo. Ok. Boa. Ai, vocês são muito canalhas. Caralhas. Caralhas. Filha, você não vai adivinhar o que me aconteceu agora no mercado. Eu estou fazendo uma live, mãe. Desculpa. De rapidinho. Então, galera, o negócio é o seguinte. Eu estou super ansiosa que hoje vai ter um baile beneficente aqui no meu palácio, né? Quem vai promover sou eu, Jéssica, a princess of arabescas. Gente, o negócio é o seguinte. A festa beneficente é pra beneficiar os órfãos aqui do Oriente Médio. Mas assim, eu não vou dar muito spoiler. Eu só vou falar que vai ser super chique. Os convidados vão ser transportados em elefantes rosas que eu já mandei importar ali de um lugar chamado Laos. Eu acho que eu não sei quem é, mas eu sei que rebombadíssimo. Então, depois eu entro aqui pra dar maiores informações. Obrigada, Jéssica. Que orgulho de você, minha filha. Claro, né, mãe? Você é a minha maior fã, a que mais me incentivou sempre. Sempre, sempre, sempre vou incentivar. Mas você não tem ideia do que eu encontrei no mercado agora. Uma fã, uma fã sua. Mas tão fã, tão fã que ela saiu do Brasil e veio pra cá pra te conhecer. E sabe o que ela falou pra mim? Que me reconheceu pelos seus stories. Acredita? Gente, eu não acredito! Ahhhh! That's a story! Ai, cara, tá vendo? Como vale a pena se dedicar a trabalhar. Porque as pessoas pensam que o influencer, ele não tem trabalho. Entendeu? Mas assim, cara, ficar assim horas... Gente, causa uma cõimbra aqui. Horrorosa. Tá fora, tem zinite que eu tô no pulso. Mas vale a pena. Tá vendo, Brasil? Vocês estão vendo? Essa é a minha filha Jéssica. Tá? Uma pessoa que pega a fama que ela tem e faz o quê? Caridade pros órfãos pobres. Ai, filha, que demais! Mãe, eu sei. Eu sou muito iluminada. Eu sou pura luz. Eu sou uma alma boa. Sim. E você vai doar o quê? É... É... Eu não tenho o que doar. Quer dizer? Ai, eu tenho essa pulseirinha aqui. Quer? Então, peraí se... Vamos explicar. É leilão, tá? Sim. Não é feira hippie. Poxa, filha, é que isso aqui tem um valor sentimental enorme, tá? Foi da sua avó. Gente, mas eu não tenho nenhuma atriz que fez minha avó ainda aqui. Nunca vi, eu não conheço. Sinto muito. Ai, não, mas ainda bem que o baile é fake. Como assim o baile é fake? Baile é fake. Você tá fazendo isso só pra ganhar likes? Eu tô fazendo isso pra ganhar likes e pra ganhar seguidores, tá? É ela. É ela. Eu não tô acreditando nisso, meu brother. É a Jéssica mesmo. Meu Deus, meu coração não tá raciocinando. É você? É você? Gente, o que é isso? É a fã que eu te falei, que eu te contei, entendeu? É ela... Animada, né? Ai, calma, levanta. Eu tiro o voto com vocês de boa. Calma, não precisa ficar nervosa. Meu Deus, é um prazer te conhecer. Eu não queria abusar, mas será que você faria um stories de dancinha comigo que eu prometi pro meu público, entendeu? Claro, faço. Bom, então, vou deixar vocês à vontade, tá? Que eu vou resolver as coisas. Um minutinho. Não me deixa sozinha com essa maluca aqui. Tá bom. Pelo amor de Deus. Tá, tá bom. Vamos fazer stories. Vamos fazer stories. Vamos fazer. Vamos fazer... Quantos seguidores você tem? Dois, dois. Dois. Teu pai e tua mãe? Não, dois milhões. Dois milhões. Dois milhões. Dois milhões. Dois, assim, com vários zeros. Seis zeros. Seis zeros. É, Jéssica. Duzentas vezes mais do que você tem. Dá licença, tá? Que eu quero fazer um stories aqui bombado com ela. Você tá parecendo criança em loja de conveniência. Dá licença. Eu vou sair, tá? Tchau. E você tá a própria inconveniência, né? Jéssica. Vai, tá, mãe, vai. Meu Deus. Ai, vamos fazer um stories. Vamos fazer um stories. Vamos fazer um stories. Eu tô emocionada, cara. Eu tô muito emocionada de estar aqui com vocês. Sério, eu sempre senti uma sintonia muito grande. Ai, eu também. Você sabe, menina. Olha, cara, quando eu te olhei... Sim, não. Não rindo é uma verdade. Cara, eu conectei na hora, cara. Ai, do amor de Deus. João, é João o nome dele, né? João, João. Solta o som pra gente remolar a bunda por uma boa causa. Patética. Que isso? É outra brasileira esse frentista morando aqui no meu palácio? Meu amor, essa daqui é Valência, tá? Minha fã lá do Brasil. Satisfação. Se você mora no mesmo teto que a princesa Jéssica, você também mora no meu coração. Rimou. Princesa Jéssica. Princesa. Ela é princesa. Eu sou princesa. Eu sou princesa. Deu, hein? Ah... Inclusive vocês, ó. Essa aqui é minha corte. Jessy, deixa eu te falar uma coisa. Fala. Eu te sigo há anos, mas tem tanta coisa que eu não sei sobre você, sabe? Eu queria saber sobre os seus medos, seus segredos, seu histórico vacinal. Você gosta de botar arroz por cima do feijão ou o feijão por cima do arroz? Você me conta, me conta isso. Pelo amor de Deus, a princesa Jéssica. Gente, que horror! Eu tô com medo disso. É porque isso não é fã. Isso é uma stalker psicopata, meu amor. Deus me livre quem me dera. Você tá com inveja dela? Eu tô. Eu oscilei. Eu tô com inveja. Queria eu tomar um stalker assim também, gente. Porque com 20 mil seguidores eu iria pra Paris. Se eu tenho uma stalker psicopata dessa aí, meu amor, eu vou de primeira classe pra Maldivas. Eu vou lá procurar um pra eu chamar de e-mail. Dá licença, ó. Beijos de luz, caricata. Agora devolve e fica na escuridão. Vai, vai. Vai, sertaneja. Oi, só um minutinho. Só um minutinho. Eu adorei te conhecer, tá? Você é maravilhosa. Vou botar a bolsa aqui na minha mãe. É... Mas eu realmente... Eu tô ocupada... Eu vou lá fora, mas foi um prazer. O que que é isso, Jéssica? Eu declaro meu amor assim e você simplesmente vai embora? Não, não. Você não gostou de mim? Não, não. Você não gostou de mim? Não é isso, não é isso. Pelo amor de Deus, eu adorei você. É que eu tô ocupada mesmo, né, Nádia? Me ajuda. Peraí. Oh, 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 garoto. Escuta, você tá... Você tá... Você tá olhudo. Você tá estranho. Jéssica precisa ficar realmente... Fazer as coisas dela. Tá vendo como ela tá estressada? Ela tem coisa pra resolver. Ela tem que fazer o baile dela. Você tá carente. Tá, tá bom. Achei que vocês estavam mandando um caô pra cima de mim. Igual a minha ex-ídola fez. Aí eu fiquei nervosa. Desculpa. Hã? Como assim? Ex-ídola? Estranho. Ela era a bola da vez. Muito famosa. Aí eu descobri que ela tava mentindo pros seguidores e eu cancelei ela na internet e na vida. Imagina se ela descobre que você... Descobre o quê, gente? Eu, entrada pra descobrir quem é sua ex-ídola. Fala pra mim qual o nome dela. Diário de Aninha. Você conhece? Não, não conheço. Tão cancelada que ninguém nem lembra dela. Você tá com medo, você tá tremendo. Não tô com medo, não. Eu tô, coitada. Eu tô com pena da pobre Aninha. Não, não sente pena dela, não. Ela teve o que ela mereceu. E eu não vou ter a menor piedade de repetir o que eu fiz com ela. Ah, Luíde, deixa eu falar uma coisa pra você. Por que que você não vai dar uma voltinha por aí, daí passa no banco, saca um bom dinheiro pra dar pra festa beneficente dessa aí? Ah, eu vou amar, me dá pra fazer a beneficência de seu convite? Tá bom, eu vou sair, eu vou pegar um dinheiro, eu vou voltar. Tá bom, missão doação, gente, tchau, vou lá, vou lá. Tchau, galera. Você aceita a Omar como seu legítimo... É, que porra é essa, Omar? É, que porra é essa, Omar? Calma, calma, eu vou explicar pra vocês. É, explica, explica tudo mesmo. Porque você disse que Jéssica tava sabendo de tudo. Eu vou explicar pra você, deixa eu dizer, se bura é bura. Ele vai casar com a mulher rica, rica. E você vai ficar outra rica, rica. Ele vai pagar você pra você ficar na areia dele. Aceita, boba, você é boba, boba. Ah, não, gente. Se Jéssica foi dividir o Omar, eu quero ser a terceira esposa, então. Gente, não, 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 não. Parou, 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 não vai fazer. Nada disso. Eu, hein? Só faltava agora, olha só. Eu aceitei essa palhaçada o tempo inteiro pra salvar a minha pele nas redes sociais, tá? Mas dividir com o Ferdinando não tem como. Aliás, eu vou te falar, você precisa saber da verdade. O Omar é pobre. Ele é falido. Ele é um príncipe de Araque, tá? Esse cenário aqui é tudo falso. Isso foi projetado sabe por quem? Quem? João Bosco é papel machê puro, isso aqui é. Não sei quem é, eu não sei quem é. Jessi, isso significa que você mentiu pra mim esse tempo todo? Pra mim e pra todos os seus Jessi lovers? E você acha que as pessoas fazem o quê na rede social? Elas mentem. Para de fazer a iludida. Vale por você, meu amor, tá? Que eu sou um homossexual. Me respeita, tá? Eu não minto, não. Sou viado, sou comissária, sou musa crossfit. Eu vou botar, qual o nome do streaming daqui mesmo? A Lady Arabian Play. Isso, vou botar aqui pra gente se ver. Peraí, vai. Vai! Bota essa merda em brasileiro! Eu não entendo! Tecla SAP, o que chama? No último episódio de Das Dunas Coração, o príncipe Album Abi se prepara para entrar no lago do oásis quando é surpreendido por... Shaquille Manobell. Mira, mira! Mira, vai ser agora! Vai ser agora! Ai, que delícia! Vai ser agora! Ah, caralho! Ai, caralho! Ai, vai ser agora, caralho! Ai, gente, que caralho! Eu não vi caralho nenhum, eu só vi a canela! Ai... Ai, meu Deus, tá subindo! Tá subindo, tá subindo! Ai, tá subindo! Tá subindo! Tá subindo! Tá subindo! Tá subindo! Tá subindo! Chega a dar a quentura! Tá aparecendo! Deixa eu ver! Tá quase! Tá quase! Tá quase! Peraí, gente, o que que é isso aqui? Por que parou? Por que parou? Por que parou? Volta e liga essa merda! Volta e liga essa merda! Volta e liga essa merda! Jéssica, que cara é essa, Jéssica? Gente, peraí! Eu acho que eu conheço essa mancha aqui na coxa, esse cara. Você viu? Eu vi a mancha na coxa enorme, pelura, gostosa! Que delícia de coxa! Vai ver esses aí, sabe o quê? De repente, é só uma marca de nascença. De repente, isso nem é comum aqui nas Arábias. Ai, não é comum mesmo. Ainda mais essa mancha de nascença, que é em formato de pássaro. É formato... É... Mó chorubu! Começa na coxa e termina! Tem que ir! Gente, olha só. Eu tô reconhecendo essa coxa. Eu acho que tem um dublê de coxa aqui. E esse dublê é o Omar. Aí, sobrinha! Cadê a dinheira? Ah, o Omar tá muito feliz com esse bico aqui. A senhora conseguiu para o Omar. É, a titia é muito boa. Tem muitos contatos. Me dá esse dinheiro aqui. Ah, toma dinheira. É... É muita dinheira, né? Muita dinheira. Muita dinheira. O Omar ficou assim, um pouco confusa, porque falou que tem que dar uma parte pra... É, não. Isso aqui é dinheiro, porque a titia vai ficar com uma comissão de agente, que é 60%. Esse aqui é pra você. Esse é esse. Esse é pra você, porque eu fico com 60%, que daí... Aí você tá me devendo 30%, mas pode ficar pra você, porque eu sou muito boa. Ah... Dona Sheikah, eu já consertei o seu chuveirinho. Que isso? Que chuveirinho? Como você fala isso na frente dos meus chuveirinhos? E o que você quer? Eu quero receber meu dinheiro. Aí vocês ficam pedindo, vocês têm uma cara de pedinte brasileiro. Dona Sheikah, eu não trabalho por amor não, eu trabalho por dinheiro. Pode me passar um dinheiro. Calma, pega isso aí, compra um caro, faz o que você quiser. Vai. E você precisa se arrumar, porque hoje nós temos um outro trabalho pra você. Ah, que bom, que bom, que bom. Titi, Alma vai ficar rico pra realizar o sonho da casa própria pra meu pai. Mas peraí, Alma, o seu pai já mora aqui no palácio, e você também mora. É, é, exatamente. É pra realizar o sonho da casa própria, pra meu pai morar lá fora, e eu morar aqui sozinho com o Jessica Habib. Ah, com o Jessica Habib. Vai, vai, vai. Vai morar com o Jessica Habib aqui na minha palácio, só pra cara dele. Nádia, 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 Nádia. Nádia, Nádia. Nádia, Nádia. Você tá feliz, Nádia? Que bicho te mordeu? Ai, a bichinha da dinheira. A bichinha da dinheira morde eu, eu fico feliz, eu fico solta, eu danço a reggae. Eu espero também ficar rico e feliz, assim como você vendendo as minhas coxitas. Que isso? Vendendo coxinha é mercado de órgãos, eu já vi vender rim, já vi vender pulmão, já vi vender fígado, mas vender coxa nunca vi. Você tá bura, bura? Você tá bura? Ai, você tá engraçada? Por que engraçada? Não falo nada de engraçado, eu tô falando sério. Eu conheço um bom nome pra comprar teorim, se você tá com ele bom. Psicopata! Sou psicopata! Psicopata! Coxinha é um salgado brasileiro, frito, com frango dentro, sabe? E vamos aproveitar essa onda que teve com a coxa lá na novela, e vamos vender uma coxita com o nome do galão da novela! Ai, coxinha é muito bonito, eu gosto disso, eu gosto de empreendedora, eu gosto de mulheres assim. Eu vou fechar negócio com você, eu vou ficar com 60%. Me respeita, eu sou a dona Jo, você vai tratar a dona Jo assim. Você não é dona Jo, você é homossexual que fica correndo pelada com o seco de fora. não, não é um absurdo, é um absurdo, porque essa ideia aqui era ter recita, sabe? E eu estou cozinhando. É, tá cozinhando no meu cozinho, vai cozinhando no meu cozinho. Porque esse cozinho é meu, esse palácio é meu, esse país é meu, você tá usando meu gás, tá usando meu água, tá usando meus temperos, tá usando minhas coisas. Eu vou pagar pelo seu cozinho. Mas 60% é muito. Que? Posso entrar? Pode, pode, entra. Olha só, você conhece o Omar desde que ele nasceu, né? Conhece. Então eu queria saber se... Vê se essa mancha aqui é dele. Parece. Parecia muito. Que manchão. Cara, eu sabia que o Omar era dublê de coxa. Boa ideia, isso é boa ideia. Se essa pessoa acha que o Omar é o dublê de coxa, vai fazer fila aqui na porta do palácio pra tirar foto com ele e vai comprar sua coxinha. Eu vou ganhar de dois lugares. Escuta aqui, ó. É verdade que você tá pegando Shakira Manoela? Quem é Shakira Manoela? Manoelha não, Manoela. Tá, não se faça de idiota, Omar. Ah, mas o Omar é um pouquinho. Você é um pouquinho idiota que é parte de papai hereditário. Passou um pouco para o Omar. Fala pra gente, você é o dublê de coxa? Ah, não acredita. Isso é de novo? Vocês estão malucos? Vocês estão loucas? Ele não precisa confessar nada, Jéssica. Eu descobri toda a verdade e eu posso provar. Só que eu queria todo mundo aqui na sala. Cadê o elenco? Elenco do banco! Todo mundo aqui na sala. Bora lá! Elenco! Excelente! Rápido, vem. Cadê todos? Senta aí. Depois eu recebo a fama de que grito. O Omar é um dublê de corpo, sim. Eu sabia, cara! Sabia também, eu sou prima de Márcia Sensitiva. Não, tá bom, tá bom, tá bom. Mas assim, é... Omar confessa. Omar fez, mas Omar fez porque a titia mandou. Que? É? É? É dublê de corpo. Eu tô agenciando ele. É um trabalho, um trabalho profissional. Por que você não contou isso pra gente antes, Omar? Olha só, Jéssica, presta atenção. Você não me deixou falar a segunda parte. O Omar, ele é dublê de corpo, mas não é dublê de coxa. Ah, como é que tu sabe, Bebê? Tá sabendo muito aí da vida dele aí. Ele tá sabendo porque ele também é meu agenciado. Mostra pra eles, Bebêta. Ai, que cor linda, Bebêta! Amei, Bebêta! Viado! Bem-vinda ao Vale das Homossexuais. Senta aqui com a gente, vem, 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 vem! Bebêta, tá certo! A gente quando precisa trabalhar, fazer o dinheiro, tá certo! Todo trabalho é digno, tá certo! Isso tá certo, TT. Eu tava precisando de dinheiro, aceitei ser dublê de mão. Qual o problema? Então, eu fiz isso. Eu consegui esse emprego pra Bebêta, pra Omar, pra eles vendem joias, ser dublê de mão. Bota anel, bota pulseira, bota relógio. Essas coisas de canal de joia. Qual o problema? É isso, é isso. E Didier sempre diz que Omar tem mãos de princesa. Ai, gente, graças a Deus, cara!